Léo Santana foi a atração do Forró do Esfrega, evento realizado em Senhor do Bom Fim na Bahia. Confira agora os melhores momentos. Léo Santana foi a atração do Forró do Esfrega. Música 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 É, dois, um, a do GD Só de cara, só de boa, postura de calmo O homem se levando tudo com o meu copo na mão O grave tem batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina O resto que atualmente que o não é não Resinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade de mudar a diversão Porque o grave tá batendo E a rabeta balançando O couro tá comendo E o pau tá quebrando Vale o chão, vem, vale o chão, vem Vale o chão, vem, vale o chão, vem Vale o chão, vem, vale o chão É, vai, sua, do GD Vale o chão, vem, vale o chão, vem Vale o chão, vem, vale o chão, vem Ai, ai, ai Que putaria Faz barulho pro negra aí, representam pra caralho Eu sou de caça, sou de boa, postura de calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demore, mas respeita a mina Vou refrescar somente que o não é não Resinha na favela é sempre suave Tem bebida, a vontade, muita diversão Porque eu grave pra bater Tem rabeta, balançando O coro tá comendo E o pau tá quebrando, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vem É, vai, sua, do GD Vai no chão, vem, vai no chão, vem Vai no chão, vem, vai no chão, vem Ai, ai, ai Que putaria Faz barulho na mo... Um, dois Um, dois, três Vai Já tô de cara, tô de cara, todo mundo calmo Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo alto O grado tá batendo, eu tô batendo alto Mas ela demore, mas respeita a mina Eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo, eu tô batendo Porque o grado tá batendo A cabeça balançando O quadro tá comendo Bora ser divertido, querida, bora, bora, bora Vai no céu, vai, vai no céu, baby Vai no céu, baby É mais uma É mais uma do GD Vai no céu, baby O bonitinho, o Cesar do bonitinho Vai no céu, baby Vai, vai, vai Vai, vai, vai pra onde? O GD faz barulho pra todos O desafio agora é com ele e vocês, Cadeiras Eu quero ver Que são agora Sem gravar ali, não só vocês São vindo pra todo o Brasil Olha lá no meu Instagram Eu sou em Cadeiras São João de Cadeiras Olha a multidão que se encontra aqui Bota a mão pra cima aí, Cadeiras, na hora Olha lá no furtão, mais uma Tereza Aqui na frente, olha a multidão Que se encontra neste sabatão aqui Tem que receber não Aí a multidão vai sair entre eles agora Ou três Um, dois Um, dois, três, vai Eu sou de cá, sou de cá Tão mais que a matemora Tão mais que a matemora Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Tira aqui Vamos lá. Vai pra galera Grandeas, Bahia Brasil, respeita Certo, chão, foda Vai, Ariel, vai, Ariel Balança, 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 balança Vem pro Adão Joga pra cima, que não ganha as Olha aqui pros cabelo dela Vai, pitbull, vai, vá Brasil Bora, bora Um, dois, zato, chão, foda Vem pro Cicloma Super Saiyajin Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma No escurinho você se solta No claro que a conta é roma Apaga a luz e toma Apaga a luz e toma Apaga a chuva Estrela 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 A roça, roça, roça A roça, roça Estrela Sai do chão, sai do chão Eu tô com o chão Tchau 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 Tchau